A importância desse curso para mim é porque eu sou da área do meio ambiente, eu sou gestora ambiental e a política pública está intrinsecamente ligada com as questões ambientais. Então, você não pode dissociar uma coisa com a outra. Então, enriquecer o meu currículo com esta questão vai ser de suma importância para mim e eu espero contribuir, lógico, com a sociedade.